Nossa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV A Cifléia. Olá amigos, no ar o programa Questão de Ordem. No programa de hoje, você que nos acompanha aqui pela TV Assembleia e pela FM Assembleia 96,7, a gente vai falar um pouco sobre a economia brasileira e sobre sinais de recuperação que a economia estaria dando. A gente tem recebido pela imprensa notícias de alguns indicadores que mostram, primeiro que a recessão, graças a Deus, ela acabou e agora é um processo lento de recuperação. Será que será muito lento? É o que eu vou querer saber hoje aqui com os meus convidados que vão participar hoje do programa para a gente tentar secar um pouco sobre essa questão da economia brasileira hoje. O Brasil é um país grande, é um país rico, é um país que resiste a muitas turbulências, mas é bom que a gente comece a se recuperar, principalmente gerar empregos, tendo em vista que nós temos um contingente de desempregados bastante imenso. Segundo os dados oficiais, já passam de 14 milhões. Quando a presidente Dilma deixou o governo, ela deixou um legado de 12 milhões e meio de desempregados. Essa marcha já aumentou para 14 milhões nesse período aí do presidente Dilma. Eu estou recebendo hoje aqui no programa o presidente do Instituto Brasileiro de Executivo de Finanças, o IBF, Ceará, Raul dos Santos Neto, ele está aqui comigo, é meu convidado no programa. O Raul é graduado em Economia, ele é economista pela Universidade Federal, é especialista em Finanças pela Federal do Rio e é o presidente do IBF. Ele também é diretor da Rio Douro Consultoria, que é uma empresa controlada pelo grupo M Dias Branco. Ele já foi membro da Abance e atuou em grandes bancos como o Banco de Boston, o Safra, o Banco Fibra, ou seja, ele já foi um executivo financeiro. Eu recebo aqui também a Renata Paula, coordenadora do IBF Mulher e diretora do IBF também aqui do Ceará. A Renata, minha chará, tem formação em Ciências Econômicas também, é economista pela UFC, pós-graduação em Gestão de Negócios e Empresas pela Fundação Dom Cabral. Ela atuou em diversas empresas locais, eu posso citar aqui, por exemplo, a Vicunha, a Texto Bisele Menezes, J. Macedo e ocupa o cargo de diretor administrativo financeiro da BSPA em corporações há mais de sete anos. O IBF, Instituto Brasileiro de Executivos Financeiros, foi fundado no Rio em 1971 por um grupo de profissionais ligados a grandes empresas, iniciando-se aí, a partir daí, a sua expansão por estados brasileiros. com o presidente do IBF, a coordenadora do IBF Mulher, o Questão de Ordem, a gente vai falar de economia e de como o Brasil vai poder sair desta crise. Cumprimentando a você, que nos acompanha pela TV Assembleia e pela FM 96,7. Raul dos Santos Neto, muito boa noite. Renata, sejam bem-vindos. Tudo bem, Raul? Tudo bem. Você está assumindo agora a presidência? É, eu já faço parte dos quadros do IBF há dez anos, mas assumi a presidência do IBF agora, nessa gestão que começa em 2017 e vai até 2018. O IBF tem, por hábito, por costume, renovar os seus quadros de presidência, vice-presidência e quadros diretivos a cada dois anos. Sim. Bom, então você está assumindo agora e você já assume com essa inovação de criar o IBF Mulher, foi isso? É, o que a gente percebe é o seguinte, Renato, esse ambiente de negócio, principalmente o ambiente financeiro, é um ambiente muito dominado por homens. Por homens, é. Mas entenda, quando eu falo dominado, eu não estou falando que efetivamente só tem homens, mas os homens aparecem mais do que as mulheres. Por grandes motivos, né? Um deles é a própria ausência de network mesmo entre as mulheres. Então, a ideia nossa não é fazer nada diferente. Esse programa existe, por exemplo, já em São Paulo, né? Eu fiz um convite aí à Renata, está muito bem entregue, ela vem conduzindo muito bem esse processo. E a ideia nossa é muito simples, é trazer a mulher executiva para dentro do ambiente de negócio, principalmente no que diz respeito a discussões, né? Envolvendo finanças, envolvendo sustentabilidade, envolvendo oportunidade de negócio, né? Acima de tudo, fazendo network e está junto com todos nós, discutindo, né? Bom, o IBF Ceará foi criado em 1986, né? Isso. O IBF começou no Rio em 71, um pouco depois, e reúne hoje cerca de 4.500 profissionais, Brasília, Belo Horizonte, Campinas, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Fortaleza, Pernambuco e Vitória. Renata, e aí, Renata, você pegou esse bastão aí do IBF Mulher? Tudo bem, Renata? Prazer em ser bem. Como o Raul... Quer dizer, você vai ter essa possibilidade de iniciar um processo, né? É, como o Raul colocou, né? A gente não está criando nada, na verdade, a gente está trazendo um programa que já existe em outros estados. E o grande objetivo é que a gente percebe claramente que a mulher que atua nessa área financeira, e até mesmo a empresária, em virtude, como eu costumo dizer, devido aos N papéis que ela tem na sua vida, né? De mãe, filha, dona de casa, enfim, provedora muitas vezes, ela tem uma dificuldade muito grande de fazer networking, né? Então, o nosso objetivo, desenvolvendo o braço do IBF Mulher Ceará, é convidar a mulher, estimular a mulher executiva a fazer parte do IBF. Através de ações voltadas pra ela, pra que ela se anime e venha participar da grade de eventos do IBF Ceará, que esse ano, com o comando Raul, está muito legal, cheio de atrativos, de informação, e trazendo inovação e algumas informações pra melhorar, inclusive, o nosso dia a dia, né? E a presença de uma mulher executiva é um sinal de que o IBF quer realmente abrir pra esse segmento. Exatamente. Chamar a mulher pra contribuir. Exatamente. Inclusive, na nossa diretoria desse ano, nós temos duas mulheres, aliás, quatro, existiam duas mulheres, com mais duas contribuições, dobrou, né? Claro, ainda tem uma participação masculina muito forte, mas já somos quatro. Quem sabe amanhã somos seis, oito, e aí vamos estimulando a maior participação. Porque a gente também precisa... A tendência natural é um dia a mulher assumir a presidência do IBF. E a gente tá, né? O grande objetivo é justamente isso, né? A gente está desenvolvendo um trabalho que a gente melhora a qualidade de vida de todos, sejam homens ou mulheres, independente do gênero. Mas o que a gente quer trazer é melhoria para a classe. Sem dúvida. Ô Raul, eu tô aqui com o Raul dos Santos Neto, presidente do IBF Ceará, e a Renata Paula, que é diretora do IBF, e compõe na diretoria e coordena o IBF Mulher. Ô Raul, a Renata tá falando aqui que você tá cheio de ideias, muitos projetos, muitos eventos. Fala um pouco aí dessa programação do IBF na tua gestão. Eu tô procurando observar o IBF como se fosse uma empresa, né? Olhando primeiro a parte financeira do caixa, né? O IBF, pra todo mundo saber, é uma empresa que se mantém basicamente... Aliás, empresa não, desculpa. Um instituto que se mantém na contribuição dos seus associados, de alguns patrocinadores pra determinados eventos, e de sócios mantenedores, né? A gente pode citar até o nome dos mantenedores, faz questão de citar. O grupo Apivida, a BSPAR, a Dias Branco Participações e o Banco ABC. Essas são empresas que estão mais próximas, a gente que a gente carrega sempre em todos os eventos. Então, uma das primeiras preocupações foi exatamente dar uma organizada no caixa. Hoje a gente tá com o caixa organizado, pra poder tocar essa linha de eventos sem muita preocupação. Outra é olhar essas ações de maior inclusão, por exemplo, essa questão da mulher que a gente acabou de falar. Não deixa de aumentar um pouco mais a representatividade do instituto. A gente também procurou se aproximar de uma forma qualitativa das ações do governo do estado, devagarinho, aqui do governo do estado do Ceará. Aí não tem nenhuma questão partidária. Aí vou fazer apenas um elogio ao movimento que tem sido feito aqui, que, na minha opinião, ele é a partidária, onde alguns empresários de destaque, de renome, de sucesso, se aproximaram aí do governador Camilo e estão promovendo aí um movimento bem interessante em termos de dinâmica econômica. E daí apoia essa ideia, tá certo? Outra coisa que a gente tá querendo chegar é próximo da... E aí em cima de... É bem focado esse movimento. É bem focado. É importante isso. Outra coisa que a gente quer fazer é a questão da educação familiar de finanças. Já já a gente deve estar soltando aí alguma novidade em relação a isso. Porque hoje é impressionante como a população brasileira ainda carece muito desse tipo de informação para se organizar financeiramente. E se você não tem finanças organizadas, você tem um casamento ruim, uma família desorganizada, você não consegue se planejar. E outra coisa que a gente também tá querendo dar uma olhada é na linha da sustentabilidade. Principalmente pelo Estado do Ceará, a gente tem uma crença de que o Estado deve cada vez mais aproveitar as suas potencialidades. Que são o quê? O sol, a energia solar, o vento, que já é uma realidade, vários parques eólicos fazendo parte do nosso cotidiano. E o grande complexo industrial do PECEN, que é o CIP, onde a principal empresa é a CSP. Nós já fizemos um evento com a CSP. Inclusive, para esclarecer quem é que poderia estar presente em possíveis oportunidades de negócio com a CSP. A CSP agora tá num momento muito interessante. Ela tá começando a buscar fornecedores locais. Eles precisavam instalar o projeto. Pra instalar, boa parte dos fornecedores dessa cadeia do metal mecânico tá no Rio, em São Paulo, em Minas. Aqui não tinha quase nada. As pessoas começam a despertar pra isso agora. Então, assim, o IBES tá nessa linha. Tá buscando isso. Tem um alinhamento muito grande com a Federação das Indústrias do Estado do Ceará. Que tem sido muito bem conduzido aí pelo Beto Studer. Beto Studer, tá? Tem feito um trabalho excelente de aproximação com a sociedade, com os outros empresários, com outros segmentos. E pra fechar um pouco aí esse rol de ideias, a gente também tá promovendo uma aproximação das entidades de classe. Quem são as entidades de classe aqui assemelhadas ao IBGE? É o IBGE, que é o Estúdio Brasileiro de Governança Corporativa. Certo? A APMEC, que é a antiga, a BAMEC. Então, e algumas pessoas que ainda são oriundas ainda da estrutura da Bolsa de Valores sob a guarda aí do professor Paguilha. Tá certo? O grande professor Paguilha, um desbravador. Um desbravador. Então, nós temos um grupo, hoje, que promove ações em conjunto e, dessa forma em conjunto, a gente é mais forte, consegue ser ouvido de uma forma melhor para os poderes públicos e privados. Legal. Raul e Renata, inclusive, hoje, a gente recebeu uma visita aqui no nosso Complexo de Comunicação de um grupo de jovens. A Assembleia tem uns convênios muito interessantes, muitas universidades nos visitam e vêm conhecer os veículos de comunicação, escolas públicas. E hoje tinha um grupo, eu achei o perfil um pouco diferente e fui perguntar. E era um grupo de estagiários da Troller. A Troller aqui no horizonte. E eu conversei com os meninos, quer dizer, é interessante, a Troller está investindo em mão de obra local, especialização em formação, quer dizer, esses estagiários estão abrindo uma grande oportunidade. E eu conversando muito com eles, olha, vocês aproveitem a chance, se qualifiquem. Mas eu achei interessante, quer dizer, uma empresa, que é uma empresa... Uma multa da Ford. Uma multa da Ford. Vem para cá e isso é... O fortalecimento da economia local não é... É verdade. Porque vai qualificar, isso vai melhorar a vida desses meninos, dessas famílias. Quer dizer, é um plus, né? É muito interessante, porque a gente estava justamente hoje, a gente estava no evento na Federação das Intrústrias com o professor Padilha, tive a oportunidade de estar agora sobre governança corporativa, e a gente estava falando justamente desses jovens, né? Isso. Porque hoje, todo mundo tem acesso à informação. Todo. Acho que a internet veio aí para rasgar, né, o nosso país, o mundo de ponta a ponta com a informação. Então, o que a gente faz para despertar nesses jovens essa vontade de melhor, de fincar suas bases e melhorar a própria região onde você está, né? Então, esse é o grande, até o IBF Mulher, também, com o que a gente chama de rede do bem, a gente quer atuar nesses jovens, né, para, às vezes, mostrar N possibilidades que eles têm de transformar não a vida só deles, mas a vida da sociedade. Porque se a gente chegou um pouco nessa situação política que a gente está, porque a gente foi um pouco passivo também, né? Verdade. Tem muito a ver com a passividade. Nossa. Se, por um lado, a sociedade brasileira com as redes sociais se mobilizou, por outro lado, nós ficamos, também, muito individuais, e isso é um problema, quer dizer, você convoca uma reunião na praça pelo WhatsApp, mas, em conversação, você não se reúne mais para discutir as questões, uma coisa, isso, as pessoas não se implicam, como disse a Renata, é fundamental. E o brasileiro precisa começar a se implicar, não é ficar olhando Brasília como se fosse uma coisa que não tivesse nada a ver com aquilo. E como as questões mais simples possíveis, desde a fila dupla, a estacionar na vaga de idoso, há coisas maiores, há roubos maiores, são pequenas contravenções. Você vai começar a trabalhar isso. A gente está começando, na verdade, a gente fala que o IBF Mulher, Ceará, tem três, tem um tripé. Primeiro, o relacionamento, que a gente faz muito pouco. Segundo, a partir desse relacionamento, a gente desenvolveu essa rede do bem, a gente estava falando agora, a gente tem um grupo já de mulheres do WhatsApp, e uma das nossas diretoras do IBF está atuando num evento na região jaguaribana e eu coloquei em contato uma empresária, uma amiga empresária da região jaguaribana para ajudar no evento, para promover. Então, a gente quer fazer o que a gente chama de rede do bem, colocar as pessoas em contato para gerar negócios, gerar oportunidades. E o terceiro tripé é começar a questionar os padrões éticos nossos. porque nós, como as mulheres, e muitas delas, mães e, vamos dizer, base da família, temos que começar a resgatar isso nos nossos filhos, porque muitas vezes a gente acha que isso é normal. Brasileiro é assim. Então, por que a gente não começa a... Muita coisa, não fica transferindo isso para a escola. Não. Começa em casa. Exemplo. Exatamente. Eu, por exemplo, meu pai, para mim, foi sempre um grande exemplo. Uma coisa, um norte, eu acho que é para todos nós. E parece que a gente no meio do caminho está perdendo isso. E nós não podemos perder isso. Nós temos que ser exemplos para os nossos filhos. É preciso resgatar isso dentro de casa. Esses valores são importantes. E aí eu volto a falar do exemplo afrodupla do colégio. Ah, porque todo mundo faz. Verdade. E aí a gente tem que começar a resgatar isso. Muito bem. Ô, Raul, e o Brasil? O Brasil está melhorando? Nós estamos começando a andar? Como é que você avalia a economia brasileira? Como é que o IBF está acompanhando esse momento econômico? Os números começam a melhorar, não é? Mas essa nossa recuperação, ela necessariamente vai ser lenta e gradual? Parece aquela história da democracia lenta e gradual. É, assim, a gente veio com otimismo... A abertura, né, na época lenta e gradual. É verdade. A gente veio com otimismo na medida de que a gente olhava lá atrás e não via nem assim a porta do túnel. Isso. Agora a gente já está enxergando o túnel e olhando alguma claridade lá na frente. As pessoas não devem esperar a retomada forte de uma hora para a outra com arroubos de crescimento como a gente viu aí há quatro, cinco anos atrás. Essa retomada vai ser lenta e ela tem uma série de motivos. Um deles é exatamente a falta de capacidade de investimento do governo do Estado. Não só o governo dos Estados como os governos do governo federal. Aqui a gente tem um atenuante porque, graças a Deus, o Estado é um dos poucos que está com as contas públicas organizadas. Porque é um trabalho que vem de 30 anos, que teve continuidade. Um trabalho que vem de 30 anos que começou lá atrás com o senador Tassi. É difícil. E que, graças a Deus, foi sendo continuado. As gestões mudaram, até partidariamente diferente, mas a espinha do sal permaneceu. Então, nesse ponto, a gente olha para nível Brasil, hoje o Ceará é menos penalizado. O Estado tem ainda alguma capacidade de investimento. Mas se você olhar Estados como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pouca gente não está falando do Rio Grande do Sul, mas o Rio Grande do Sul está em uma situação muito ruim também. Esse governador, inclusive, pegou um... Esse é o menos culpado. Ele está tentando resolver o Sartório. Entregado para ele uma bomba relógio. Exatamente. Um negócio terrível. Agora, a gente entende o seguinte, que oportunidades, elas existem. Por exemplo, eu ouvi esses dias uma frase que eu achei muito interessante, que foi o seguinte, os governadores têm que começar a entender que o caminho do investimento não é só Brasília. O caminho do investimento pode ser o avião. E a Europa. Bons projetos. E os Estados Unidos. Bons projetos debaixo do braço. que tragam retorno, que permitam um ambiente de negócio favorável. É isso que está acontecendo com a aproximação com o porto de Roterdã. A questão do Estado e do ideótipo. O governador fez isso. Fez isso aliado à iniciativa privada do Estado, que é muito atuante. Tem que trazer dinheiro novo. Tem que trazer dinheiro novo. O dinheiro... A gente tem um vício histórico como colônia portuguesa, não falando mal dos portugueses, até porque eu tenho nacionalidade portuguesa, por acaso. Mas, assim, a gente tem um vício muito grande de ficar esperando pela matriz, ficar esperando pelo governo central. Os governantes, eles precisam, de uma forma ou de outra, ter uma autonomia no que diz respeito às suas ações. É óbvio que o sujeito não vai poder deixar de ir a Brasília sempre passar lá o Pires. Mas você tem uma série de agências de fomento e de recursos no exterior. E investimentos que podem ser feitos aqui na nossa cidade. O Ceará está muito bem localizado geograficamente. essa questão do porto foi muito bom. Acho que nós tivemos uma... Eu não vou chamar só de sorte, porque eu acho que foi trabalhado também. Mas essa questão do aeroporto ficar com a fraporte foi muito bom. É uma cultura diferente, uma cultura alemã, uma cultura de desenvolvimento, principalmente olhando para o longo prazo. essa questão dos cabos de fibra ótica hoje. O pessoal fala pouco. Mas isso é uma revolução silenciosa muito interessante. Vai dar mais velocidade às informações. Hoje o mundo é movido à informação. E nós, aqui nessa região norte e nordeste, vamos ser a plataforma dos cabos de fibra ótica para a Ásia e para a Europa. Exatamente. E a África também. Raul, você está dizendo algo tão interessante, viu, Raul e Renata. Eu estive aqui semana passada com o técnico, o executivo, ele é que toca, ele é o coordenador executivo dos projetos de PPI do governo federal. Ele trabalha junto com o ministro Moreira. E foi ele que engendrou o projeto dos aeroportos, o vivo de Fortaleza, da Flyport, que vai abrir, ele disse aqui no programa, que abre para a Fortaleza uma possibilidade de um hub porque a Flyport, ela tem essa expertise, quer dizer, aquele hub que a gente sonhou da TAM, ele pode estar vindo de uma forma bem melhor pela iniciativa privada, quer dizer, uma parceria que foi feita em pouco tempo no meio de uma turbulência. Quer dizer, isso aí é um mérito dessa equipe, porque o governo com pouco mais de um ano está fazendo coisas que há oito anos não se faziam. E isso, o ambiente, isso mostra, e eu perguntei, a ele, por que é que, ainda assim, as pessoas vêm para investir, porque ele dizia, porque o Brasil é um país atrativo. O que o investidor quer, ele tem um portfólio de investimento no mundo todo, mas ele quer o Brasil também. Agora, precisa que a gente dê algumas garantias, segurança jurídica, um pouco de estabilidade, e é bem também, sabe, a gente precisa se ajudar também um pouco. não tem sentido, de repente, a OAB, por exemplo, uma ação para fazer, dar um projeto de impeachment, sem pé e sem cabeça. Se tivesse, tudo bem, quer dizer, isso só cria dificuldades econômicas. A gente tem um negócio que é muito importante nesse negócio de falar de investimento, porque você sempre fica pensando assim, o que vem primeiro, investimento ou otimismo? Pronto. Ele diria que é o otimismo, o otimismo tem que vir primeiro, mas o investimento não vem. Não vem. Então, o ambiente de negócio, ele tem que ser favorável, senão ele não acontece. E aí, você está falando, você tem que ter garantias, você tem que ter espaço para que a rentabilidade daquele recurso aconteça de fato. A gente tem um corpo muito favorável aqui, que é um dos poucos países transcontinentais hoje, como é o caso do Brasil, você tem uma carência de infraestrutura gigantesca. O chinês está enxergando isso. Vou te dar um dado agora. Os sete maiores bancos chineses hoje já estão no Brasil, só que eles estão adormecidos. Estão só olhando. Eles estão só olhando. Deixa a economia voltar um pouquinho que você vai ver esse pessoal aparecendo. Então, assim, o chinês, ele está se posicionando de uma forma muito silenciosa dentro da nossa economia. Por quê? ele não tem facilidade para entrar na economia americana, ele já tem muita coisa feita lá, em termos de infraestrutura e tudo. Europa também. África tem um sério problema de questões políticas e até de fome mesmo, muito pior do que a nossa. Se você pegar o mercado ali da Índia, ele tem seríssimos problemas de corrupção e de miséria, até pior do que o Brasil. Rússia é uma caixa preta. Caixa preta. A gente vai falar com o que é essencial, né? Educação, segurança, saúde. O Estado tem que estar focado no bem-estar das pessoas. Exato. Esse é o entendimento que a gente tem. E, ainda ao encontro que você está falando, inclusive, o governo abriu um novo portfólio de novas parcerias, privatizações, que é interessante. A Eletrobras teve um crescimento de 43%, quer dizer, 100 bilhões de valorização, exatamente porque nós somos atrativos ao investidor. O que eles querem é a ambiência, contratos seguros, segurança jurídica, que o Brasil é uma democracia confiável, porque nós temos instituições, apesar de tudo, nós temos instituições que funcionam. É verdade. Frente da Venezuela, você não sabe o que é aquilo. Não é que vai botar o dinheiro na Venezuela. Não existe. No Brasil, nós temos um Congresso, nós temos um Supremo. Então, eu acho que essa ambiência é importante. E a gente precisa ser um pouco mais otimista, nós brasileiros, né, Paulo? Eu acho que, assim, como o próprio Raul fala, e a gente tem muito, quando a gente faz os nossos eventos, se a gente não acreditar, o que é que a gente vai fazer? Então, a gente tem que acreditar para também dar sequência, né? Eu acho que, senão, o nosso país para. E a gente, como eu disse, para não ser... A gente é brasileiro, brasileiro e não... O IBF pode ajudar, né, Raul? Pode. O IBF, ele está se posicionando da seguinte forma. A gente quer trazer para a linha de discussão, fazer evento e tudo, sempre na linha de buscar oportunidade. A linha é do otimismo. Detalhe, é o otimismo responsável. A gente não está aqui para sonhar, fazer nada desse tipo de coisa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. A gente, o último grande evento que nós temos foi com o secretário de Planejamento, Maia Júnior. Isso. E ele levou uma linha de raciocínio muito interessante, que foi o seguinte, ele começou falando de um grande buraco que tem no Estado, que o pessoal fala pouco, mas agora está falando mais, que é a questão da previdência do Estado. O Tesouro Estadual, todo ano, está colocando 200, 300 milhões de reais para fechar a conta. Então, ele começou uma linha, para quem olhou ali, disse, poxa, mas você não falou que os eventos do IBEF sempre são em uma linha otimista? Uma pessoa que estava atrás de mim bateu no meu ombro e disse, olha, hoje vai em uma linha pessimista, né? Mas ele fez uma linha de raciocínio bem interessante. Ele começou falando desse problema, depois foi falar um pouco como é que a máquina do governo está se posicionando e terminou falando de oportunidade. Os empresários que estavam presentes, executivos e tal, saíram extremamente satisfeitos, enxergando que existem oportunidades. Isso é importante. Mas eu acho que até isso é a nossa realidade, né, Raul? Apesar de todas as dificuldades, a gente tem oportunidade. Então, eu acho que é isso que a gente está querendo colocar, dar informação para as pessoas, porque também não adianta esperar que caia do céu, mas que também a gente tem que continuar trabalhando com essas oportunidades e se ir em frente. É isso que o governo já abriu a ter nós. O chinês, ele diz que a crise é oportunidade. É oportunidade. Por isso que o Raul tem essa informação aqui preciosa e que eles já estão aqui, estão só preparando o pulo do gato e já estão se mexendo na medida em que as oportunidades estão aparecendo. Porque eles têm o dinheiro e a capacidade de investir e nós precisamos desse dinheiro. todos nós conhecemos na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, no Brasil, pessoas que estão em grande dificuldade, fechando seus negócios, mas tem gente expandindo. Poucos, mas tem gente expandindo. Todo mundo conhece um caso. Então, eu acho que é uma oportunidade que a gente tem que abraçar. É isso que o IBF está querendo de forma alicerçar ainda mais. O empreendedorismo é um caminho também para o Ceará? Nós somos muito civiço, né? Turismo é assim. Fortaleza é uma capital muito civiço, não é isso? É, Fortaleza, vamos falar de estado, mas falar de estado é praticamente falar de Fortaleza, né? Porque o nosso estado, ele está muito concentrado. Quando eu olho finanças e olho a parte econômica, ele está muito centralizado, realmente, na região metropolitana de Fortaleza. Isso. Eu queria fazer assim uma ênfase para o seguinte, a gente vive aqui uma realidade um pouco diferente de outros estados do Nordeste. Nós temos aqui a presença de grandes grupos econômicos que são controlados por cearenses e cujas sedes dos negócios são aqui. São aqui. Se eu pegar o estado da Bahia, por exemplo... Grupos de peso nacional. De peso nacional, né? Se eu pegar o estado da Bahia, por exemplo, praticamente todos os empresários grandes baianos, pela proximidade com o sul e o sudeste, hoje a matriz fica em São Paulo, no Rio ou em Belo Horizonte. Não fica no estado da Bahia. Então, essa dinâmica, a oportunidade que a gente tem de conviver aqui com empreendedores como... O Bermos Dias Branco, o Grupo Dias Queiroz, o Heróis, o Jota Macedo, o Grupo do Beto, que é o BESPAR. Então, assim, você vê empreendedores de perto, né? Deus Mada, Pagmeiros... O próprio Gerenciat. O próprio Gerenciat. É o nome do Tasco. Exatamente. Então, você tem... A gente discutia fora, antes de entrar aqui no seu programa, dois nomes aí que estão despontando, a Franio Barreira, que é o dono do Coco Bambu, que tanto tem orgulhado, dando orgulho aos cearense... Aí, para os Estados Unidos, né? Abrigo, os Estados Unidos, né? Uma loja muito boa, uma loja grande, Miami. Nós temos aí o pessoal da Água de Coco, que é o Célio e a Liana, que tem aí uma bela empresa. Eles são do estilo um pouco low profile, mas hoje tem uma das maiores empresas de moda do país, tá certo? Então, assim, são cearenses. Estão aqui, moram aqui, né? Então, nós, como executivos de finanças e os empreendedores em geral, temos a oportunidade de conviver com essas pessoas, né? Eventualmente, a gente, no IBF, a gente chama essas pessoas para fazer uma palestra, um evento, exatamente buscando discutir um pouco como é que foi aquele case de sucesso, né? Existe uma preocupação muito grande hoje com os negócios no que diz respeito à parte de sucessão e a parte de governança, porque você vê uma série de grandes empreendedores que criam negócios e, muitas vezes, o negócio se perde de uma geração para a outra. Então, é uma preocupação que a gente tem grande, né? Não só como executivo, mas como integrante do IBF, tá certo? Então, assim, de uma forma ou de outra, o IBF vai sempre se posicionar no que diz respeito a ajudar ao desenvolvimento das atividades voltadas aí para a parte econômica, financeira. E sempre, também, o Raul. Estou aqui com o Raul, só dos netos do IBF, presidente, e a Renata Paula, que é coordenadora do IBF Mulher e é diretora do IBF. E essa meninada que está aí com mil ideias, como é que a gente engata também inovação, porque a gente precisa mexer, né? Eu fiz um programa aqui com o deputado Carlos Matos, que esteve em Israel, ele voltou impressionado com a capacidade de startup deles lá. É um negócio impressionante. Duas mil novas startups por ano. Um negócio, uma economia... Claro, tem uma situação diferente em Israel, até por representar um povo, eles são ajudados, o povo judeu. Mas não é só isso. Eles estão dentro da dificuldade, gerando as oportunidades. Eu acho que a gente tem um grande desafio, porque essa juventude, ela tem uma capacidade de inovação muito grande. Nós temos que ir para isso. E como é que nós transformamos isso em riqueza? Acho que esse é o grande, eu até diria, pulo do gato. Que às vezes, eu acho que não temos iniciativas brilhantes, mas eu acho que o Estado do Ceará ainda caleja um pouco. Eu acho que nós temos ainda, temos que dar uma sacudida na questão da inovação. como é que a gente transforma tudo isso em riqueza para nós, para o nosso Estado, que é um Estado, como o Raul falou, a gente fala muito de Fortaleza, mas tem um Estado aí cheio de possibilidades. Então, acho que fica uma tarefa de casa aí para nós, um pensamento de como a gente transformar tudo isso. Legal. O Raul, eu estou no final do programa, mas qual é o próximo evento aí do IBF? Manda aí. Olha, nós temos um evento essa semana, por exemplo. É? Vai. A gente vai ter um evento amanhã na faculdade, a facete, que agora chama-se Unicef, lá do professor Ednildo Soares, que é também um grande colaborador do IBF, já foi inclusive agraciado com o Prêmio Equilibrista, que é um prêmio que a gente entrega todo ano. Amanhã nós vamos discutir um... É do 7 de setembro, né? Do 7 de setembro. Isso. Nós vamos discutir amanhã de manhã, no início da manhã, o novo papel aí do CFO, que é exatamente a pessoa que é o responsável pelas finanças da empresa corporativa. Na sexta-feira, pela manhã, nós vamos fazer uma visita guiada pelo Dr. Beto Studer ao grande empreendimento dele, ao BS Design. Nós vamos levar toda a diretoria do IBF e alguns convidados para que ele explique aquela obra, que é uma obra que vai marcar a cidade de Fortaleza por dois motivos. Primeiro, porque ela é uma bela obra. E segundo, porque ela está sendo erguida no momento de dificuldade do país, o que demonstra uma forma muito aberta o aposta e o empreendedorismo desse empresário, que é um empresário tão querido aqui da nossa cidade. E é nosso, né? É nosso. Semana que vem, a gente vai estar participando de um evento com o IBGC. O que é o estado do Beto? É uma história interessante. Ele desenvolveu uma empresa com tanta capacidade de inovação que uma multinacional, ele era tão forte com alguém. E daí ele fez, desse interesse mútuo, um grande negócio surgiu e ele pegou como uma grande oportunidade para dar o plus que ele fez. Eu costumo muito dizer que era a Agripet. Agripet. Eu tive a oportunidade também de trabalhar lá. Conheci a Agripet. Agripet é um case, né? Um grande case. Um grande case. E até eu digo muito que até hoje eu passo, porque hoje o nome dela é Nufarm, que ela foi adquirida por uma multinacional australiana, que eu tive também a oportunidade de fazer parte durante três anos. E eu digo que é aquelas empresas que a gente tem um carinho muito grande, porque tem uma história dentro dela. E eu, como participante da BESPAR e trabalhando há mais de dez anos com o doutor Beto, eu costumo muito dizer que a BESPAR em corporações, ela é uma empresa muito jovem. Ela tem menos de dez anos. Mas ela carrega em si o nome do seu presidente, o nome do seu fundador, que tem uma história belíssima. Então, parece que a gente já carrega com a gente uma história de inovação. E no meio de toda essa crise econômica, principalmente pelo qual passa a construção civil, que é um dos primeiros setores a sentir e os últimos a deixar de sentir as agruras econômicas, a gente ainda para para falar de inovação. E o nosso BESPAR é a materialização disso. Sem dúvida. E eu queria agradecer Raul dos Santos Neto, presidente do IBEPF, e a Renata Paula, que é a diretora do IBEPF, coordenadora do IBEPF. Obrigado por terem vindo. Obrigada a você. Obrigada a você. Parabéns a vocês aí. E ao IBEPF por esse importante trabalho de regar, motivações e novas ideias, e fazer com que o Ceará não fique... Aliás, nós não podemos nunca sermos acomodados, porque nós temos que correr mais do que os outros. Exato. Por as coisas e dificuldades. Obrigada a você pela oportunidade. Obrigado. Muito bom tê-los hoje aqui. o Raul dos Santos Neto, presidente do IBEPF, e a Renata Paula, que é diretora também do IBEPF. Estiveram hoje comigo aqui no Questão de Ordem. Você que nos ouviu pela FM Assembleia 96,7 e nos viu aqui pela TV Assembleia. O programa fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá. E aí Não E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti